No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Foi no longo feriado aqui, conosco no estúdio, o polêmico ex-vereador Sebastião Bispo, bom dia. Bom dia, meu querido e estimado Pedro Paulo Notaro, Virgílio Rocha, Bom dia, irmão. Carla Ramaciotti aqui, Rafael, toda a equipe do Radar e todo o nosso público multimídia. Tudo bem, irmão? Não viajou? Não. Não foi na rodoviária? Não. A rodoviária é... A rodoviária é um elefante branco, Rafael, não sei quem insiste. Hoje já não dá mais, né, Pedro? Pode ir ali. Ali, além da rodoviária, funciona um terminal de ônibus, né? Terminal de ônibus, uma ligação com o trem, né? É um negócio meio que tem que arrumar atividade para aquilo. Me falaram que a Secretaria de Transporte ia para lá, o Paulo Carvalho não confirmou isso aí. Ali deveria ter uma movimentação geral, né? Por enquanto tem ali um estacionamento terceiro exato ali, ninguém não se sabe quem é que fez aquilo ali, qual a documentação que tem aquilo ali. Aquela rodoviária serve para a lotérica, a lotérica tem movimento. Agora, enquanto houver lá um terminal rodoviário no aeroporto, não é isso, Virgílio? Ele roubou a cena da rodoviária, as pessoas pegam ônibus ali no aeroporto, não na rodoviária. É, pela manhã eu vi ali, o movimento é grande por causa do trem, né, Pedro? Por causa do trem, o trem vem aumentando o número de passageiros, né? Agora que foi para, está indo direto para o Brás, está indo para a Estação da Luz, tem aumentado esse número de passageiros. Agora, o que tem que fazer é arrumar uma atividade, tipo, por exemplo, paga-se aluguel na Secretaria de Transportes, certo? Paga-se aluguel. Agora, isso que nós temos que ver, o que é que está aí? Olha, o que tem aquela rodoviária ali? Aquele estacionamento é regularizado, está tudo certo? Eu tenho estacionamento, é que eles estão utilizados. Quem está faturando com o estacionamento da rodoviária? É, ali é aquele transporte do aeroporto, então, mudar aquele pessoal de aeroporto, que coloca para o aeroporto, está fazendo ali. Está certo. 734, Virgílio Rocha. Pois é, olha, o Você na Prefeitura, o Programa de Atendimento à População, no qual os munícipes podem realizar solicitadas e indicadas sugestões de melhoria ao Prefeito Guti e as Secretarias Municipais, ocorreu no sábado, e às 27, às 14 horas, no céu, ocorre no sábado, as... Ocorrerá. Vai, vai. Próximo sábado, às 14 horas, no céu, com bica. As senhas serão entregues com 30 minutos de antecedência. Nossa. O objetivo do evento é ouvir os anseios da sociedade e colocar em prática a gestão colaborativa. É fundamental que os guarulhenses participem, uma vez que são peças norteadoras da construção de guarulhos. Eu só tenho que fazer algumas observações. De novo em cumbica, Leão? Até a área do Jurandir? É sagrada, não é mesmo? A área do Jurandir? Não, não é só a área onda, é a área do Jurandir e não é segredo para ninguém que desde o tempo de vereador é o local que o Guti tinha mais votos, né? Agora, cá entre nós, e se você na Prefeitura, é uma tentativa de resgatar o que o Pascoal Tomeu, o saudoso prefeito, fazia lá na Casa Branca, né? Ele começava a atender o povo a partir das 5 horas da manhã. Ele atendia mesmo, todo dia. E também lembra um pouquinho o orçamento participativo, né? Acho que começou com o Jovino, né? É, mas essa história aí a gente conhece como que é, né? Quando o Guti lançou os primeiros cursos na Prefeitura, o cara ia lá para quê? Para pedir emprego para ele, né? O cara ia lá, não, eu vou para lá, vou falar com o prefeito. Só que tem lá, a turma faz uma reciclagem lá e não deixa encostar no Guti para fazer esse tipo de pedido. Faz uma triagem. Faz uma triagem lá, olha, tira fora isso aqui e o cara vai, pô, graças a Deus, o outro aqui. Aí começou a diminuir, né? Quem não me fala para a minha cabeça aqui, ninguém vai me convencer, que o sujeito vai sair de casa, eu vou pegar uma senha lá para ir pedir obra lá para o prefeito, né? É, possível. Mas assim, mas pouca gente. Buraco. Isso, mas você vai pegar uma senha e vai para uma fila para você pedir para tapar um buraco? Mas não seria necessário falar com o prefeito, né? Sim. É. Não seria necessário falar com o prefeito. Era só dizer lá, tá? Mas o prefeito faz um tipo de, é uma marca que ele quer colocar no seu governo e tem razão, né? Você é na prefeitura, só que não é na prefeitura, né? É lá no céu, na verdade deveria ser lá na Casa Branca, né? Tem que chegar uma e meia da tarde para pegar assim, hein? Ô, Regílio, o Flamengo é o da De Guarulhos? Pois é, tivemos o clássico, né? No final de semana, 3x1 para o Flamengo. E o pessoal do Flamengo tripodiou, né, irmão? É, aconteceu um fato aí na véspera, na semana do jogo, que mexeu com todo mundo. Os ingressos estavam marcados para custar 10 reais, uns 5 reais a meia. E na véspera aí, dois dias antes, como o mando era do Adé Guarulhos, do Guarulhos Grupo, eles aumentaram em 100% o ingresso. E a torcida do Flamengo se sentiu prejudicada, porque o que é o seguinte, a torcida do Flamengo é maior, e como é o mandante, aí começaram a dizer por aí que é o seguinte, que os ingressos do Adé Guarulhos, como era pequeno, o presidente Ricardo Ager ia dar de graça. E cobrar 20 dentro do próprio estádio. Aí começou uma discussão, realmente foi difícil acreditar nisso, na situação que está de aumentar isso em 100%. Então foi uma briga, já começou o clima do jogo, já não foi bom, né? Já o clima desse campeonato já não foi bom. Aí o que ocorre? Ocorre que depois do jogo, 3x1, os domingos de Páscoa, cachaça na cabeça, e rede social não combina com cachaça, né? Não. Aí o que é o pai e começa a falar. Agora eu estou até feliz porque o Ebs Davi vai vir aqui quinta-feira, né? Eu quero aqui aproveitar e desejar um feliz aniversário para o Ebs Davi, que está fazendo hoje o aniversário. Hoje? Parabéns. Aniversário comemorando na praia, né? E se preparando para... Quinta-feira. Quinta-feira vir aqui. Imperdível. E o que eu estou sabendo, ele vai rebater aqui a entrevista concedida aqui pelo secretário de Esporte, que segundo ele não conhece, não sabe nem onde é Guarulhos, sabe nem onde é Guarulhos, e chegou aqui dizendo que vai tomar o estádio do Flamengo e vai entregar aí. Fazer uma licitação. Fazer uma licitação para entregar. Então, é importante, eu conheço... Vai ter uma fila de gente interessada. Eu conheço o vereador Ebs Davi, fui vereador junto com ele, chato, mas competente, né? Ali ele é... Chato. É o exato, mas é... Exigente. Chato que eu digo no bom sentido, né? Exigente. Exigente. Sabe o que faz... Batalhador. Sabe o que faz, eu já disse aqui, muitas coisas que existem hoje no Esporte Guarulhos, deve, não só o Ebs Davi, a família Davi, né? O irmão dele, o Wilson. O Ebs Davi, duas pessoas competentes. E está aí um exemplo que podia ser seguido por todos os vereadores da cidade. Quando fazer indicação, indicar gente competente. O Ebs Davi indicava o irmão Wilson Alves Davi, mas era um homem competente, um homem correto. Ele tinha uma equipe, né? Uma equipe de trabalho, dava orgulho, aí foi campeão várias vezes. O mais vencedor da cidade, né? O mais vencedor da cidade. Aí falaram, ah, mas tinha recursos. E aí, isso está, olha. Mas não é aí, mas tinha gente competente na frente. Aliás, eu quero aproveitar e divulgar que amanhã, no Radar de Notícias, nós teremos a participação do ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Então, amanhã, conosco no estúdio, o ex-prefeito Eloy Pietá. Fala, Virgílio Rocha. Pedro, as UBSs da cidade registraram um movimento intenso na manhã de ontem, quando começou a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A exemplo dos anos anteriores, a procura maior pela vacina foi observada entre as pessoas com idade ou igual a superior a 60 anos. A população que integra um dos oito grupos, 60 alemão? Não, né? E por orientação da coordenação geral do Programa Nacional de Imunizações, deveriam ser incluídos na campanha policiais civis, militares, bombeiros e membros das Forças Armadas. Está certo. A campanha da vacinação é muito importante. Precisa perder esse medo absurdo, ridículo, de que vacina dá gripe. Pelo contrário, né? A vacina combate a gripe. Então, precisa acabar com essas bobagens que circulam pela internet. Eu não posso tomar essa vacina aí. Por quê? É, porque eu vou falar que não pode estar gripado, né? Minha gripe não sabe, Pedro. Você tem a sinusite. É, doutor, você agora... Eu conheço o senhor. É, doutor, doutor Pedro. Hein? E o Zé Mário já voltou a trabalhar? O Zé Mário já voltou e parece que a semana que vem ele está aqui, né? Ah, é, doutor. O Zé Mário, quinta-feira que vem, aqui na Vá. Precisa de uma prescrição dele para tomar vacina. Não, não pode ter essa prescrição. Tem que passar por exame, Pedro. É, é, é. É, às 7 horas e 41 minutos. Participe, mande sua mensagem. Daqui a pouco, a Carla Ramaciotti, aqui no estúdio. 99-507-69-00. Fala, Virgílio. Está aqui no Guarulhos hoje. O Legislativo discute o uso de cartões de crédito ou débito para pagar tributos. É brincadeira. É, é hoje, né? Na terça-feira, a proposta é enviada pelo prefeito Guti para autorizar a contratação. Ah, o interessado é o prefeito. Não, não. Ele quer receber. Tem que receber, né? Então, para autorizar a contratação da operadora financeira pelo município, com o propósito de viabilizar o pagamento de tributos, multas de trânsito e outras receitas através de cartões de crédito ou débito. Olha, que entre nós eu sou meio contra esse projeto. porque nós temos que pensar numa maneira do cidadão ter condições de pagar suas dívidas. O cara entrar no cartão de crédito é somente uma bola de neve. Aumenta a dívida dele. Juros. Prefeito Guti, senhores vereadores, já falei aqui, já teve uma certa ressonância depois de desistir, esse negócio de sucubência. O cara atrasa uma conta de água e aí já aumenta 20% lá de honorários para os advogados. Me causa muito estranho. IPTU é a mesma coisa, viu? IPTU você atrasa um pouco, já manda para o jurídico e já é 20%. O cara já é advogado da prefeitura, por que tem que cobrar honorário? Isso a OAB não questiona, não é a OAB? Vocês deviam pensar, é no cidadão, não no espírito de corpo dos advogados. O vereador Seminaldo, aliás, nosso sentimento da família Seminaldo, né? O falecimento ontem da mãe do vereador Marcelo Seminaldo, me lembro que o vereador Seminaldo chegou, ele que é advogado, chegou a questionar essa questão dos honorários. da sucumbência, né? Pedro, eu recebi ontem duas denúncias. Primeira denúncia de uma pessoa que trabalha na unidade Jardim Luísa, Jardim Luísa, lá no Pimentas, que as ambulâncias, que a cidade só teria três ambulâncias, se mesmo estava faltando sirene nelas. Recebi também que as viaturas da Zoonoses ficam lá dentro do pátio, que não sai, por falta de documentação, documentos atrasados. Eu falei com o Tiziano agora cedo, ele nega isso, inclusive nos convidou, nos convidou para essa semana fazer uma visita na DTI para saber como está a situação, o que mudou na DTI, que agora saiu ali do Marcelo também e voltou lá para... Mas ele sabe que nós conhecemos a DTI da época do João Panocchi ou não? Você está querendo... É, nós conhecemos os tempos áureos do DTI. Ele nega essa coisa e eu fiquei sabendo ontem também que essa pessoa que está lá na Zoonoses, muito criticada da diretora, foi indicada por um vereador. Então nós voltamos a dizer, na mesma situação, a mesma situação que nós estávamos falando agora há pouco. Indicar pessoas não é proibido em lugar nenhum. Não é proibido em lugar nenhum, desde que ajude a cidade, que seja competente, né? O Tomeu fazia o seguinte, né? Chegar para o vereador, indica outro, esse aqui não serve. Lembra disso? Tem pessoas, o próprio Ticiano, nós sabemos da ligação que tem o Ticiano com o vereador americano. Só que é uma pessoa que em todo lugar, que vai e faz um belo trabalho. Se dedica, se dedica. Lógico, o Bruno Gersosimo também até então era ligado ao vereador Celestino, mas também é dedicado, está fazendo um bom trabalho aí no comando do Tapabato. Ele teve muita amizade com o Guti, o Guti não foi nem do vereador Celestino, ele já tinha uma amizade com o Guti, um vereador e tal, e foi. Agora eu vou reafirmar aqui, faleceu ontem um homem de 54 anos, dentro do Shopping Maia, um infarto. E segundo as primeiras informações, a ambulância do SAMU demorou para chegar, para prestar o atendimento. Eu estou apurando isso, amanhã deveria ter mais informações a respeito. Aliás, ô Ticiano Leves, e a história, quantas ambulâncias do SAMU nós temos em operação, hein? Pessoal do SAMU, pode responder em segredo, por favor? Quantas estão em operação? Ele falou que tem essas informações, eu também perguntei para ele, tem informações, falou que todos agora os contratos, que os contratos de locação, inclusive documentação, essas coisas estão tudo em andamento, que as coisas estão começando a andar. Falando de Ciano, o completou o aniversário ontem, Pedro. Eu também hoje é dia, ele é bem-vindo, parabéns. É, hoje é dia, sessão, Maguílio. Parabéns. É melhor anunciar o aniversário, que é a morte, né, Pedro? É, parabéns. Vamos no intervalo, em seguida aqui, a Carla Ramaciotti, com as reclamações da população. Dois minutos, produção. Sete horas e quarenta e nove minutos, sete e quarenta e nove, e radar de notícias ao vivo. Chegou uma mensagem aí, alemão do SAMU. É, está dizendo que é o seguinte, o rapaz que se acidentou, que mandou fovô na Frangão, que é vizinho lá do shopping. Conhece? Dizendo que se acidentou, precisou de sessenta e quatro pontos no calcanhar. O SAMU demorou quase uma hora e meia para chegar ao local. Uma hora e meia não é aceitável. Eu não sei qual é o tempo de resposta aceitável, padrão. Quinze minutos. Quinze minutos? Para atendimento do SAMU? É, aceitável. Quinze minutos, o resgate do bombeiro e do SAMU. Agora, uma hora e meia é só chamar um Uber, né? Pelo amor de Deus, vai embora. Quem tiver que morrer, já morreu. É preocupante. Fala, caramba, senhoras. O William no bom sucesso, sabe aquele 5%, Pedro, que falta para concluir as obras do Trevo? Parece que vão demorar mais ainda. Se eu dar o load final, 5%. É, o William reclama que as obras do Trevo estão paradas. É, falta uma desapropriação lá, né? É, falta uma desapropriação. Eu, sinceramente, perdoem o ceticismo. Eu não acredito que o... Ah, 100% vai resolver? Não vai. Essa obra já nasceu morta. Ela está superada. O que falta é um retorno entre cumbica e bom sucesso na altura do Jardim Presidente Dutra. Tem obras que estão muito importantes. Eu passei no Jardim Presidente Dutra ali, na João Paulo, no domingo, e eu reparei ali, ali da Riachoeira, na Dutra, até ali a João Paulo, não dá... é 500 metros. Ah, então, pô. Gente, mas se você fizesse aquilo ali e alargasse a João Paulo, você resolveria problemas muitos. Aliás, eu quero agradecer a Secretaria de Transportes que escutou a minha sugestão. Aqui é na Avenida Indubel, que liga João Paulo I a Dutra, colocaram uma placa lá agora, indicando Dutra, São Paulo. Olha só que avança, hein? Eu quero parabenizar aqui o Paulo Carvalho, é sempre quando você liga, está tudo pronto para atendimento, e o que você viu, não, alemão, aqui eu estou fazendo trabalho, estou trabalhando, então, poucas reclamações da Secretaria do Paulo Carvalho. A coisa era simples, né? Coloca um forasteiro aqui, um forasteiro, além disso, não entende de nada, não sabia de nada, não sabia de onde era a cidade, para cuidar da cidade, viária da cidade. É brincadeira. De multa ele entende, hein? De multa ele entende, hein? Aí é bom, né? É bom, bom, 53 multas e isentas, vamos lá, cara. Bom negócio. A Sueli Eldani mandou para nós que a coleta de lixo na Ponte Grande passou, juntaram o lixo e não recolheram. Eita! E que na região do Picanço, os moradores estão reclamando que sempre passa a noite, Pedro, por volta das 8 horas, e passaram hoje, 5 e meia da manhã, acordando todo mundo. Então, está um pouco bagunçado aí. Na verdade é o seguinte, né? Com aquele incidente lá no aterro, a coleta de lixo está com um atraso, a operação está mais lenta. O caminhão recolhe o lixo, tem que ir lá no aterro, descarregar e voltar para a rua. Toda essa operação ficou mais lenta e eu não vejo solução imediata, hein? Não vejo solução imediata. O que mais, cara? O ouvinte Marcelo pediu para informar aqui que processos administrativos de revisão de contas do SAI e Sabesp estão demorando mais de 30 dias sem resposta. Se possível, informa aí no ar, Pedro. Obrigado. É, mas se fica 30 dias sem pagar, hein? É, não paga na hora. Aliás, onde está a loja física de atendimento da Sabesp? Onde está, eu tenho uma conta de água, onde é que eu vou? É no Fácil? Eu preciso saber isso, hein? Tando em conta, que situação, né? Colocaram aquela, falando em loja, a bandeirantes ali, não forma a população. Não. Que passa, onde eu estava na Paulo Fácil, as pessoas passam ali, coitado. Perdidas. Perdidas. Não tem ônibus. Colocaram um negócio no ar, é nobre, né? Não tem ônibus. Isso, não tem ônibus. Aquela loja da Bandeirante Energia deveria ser lá na Rua Dom Pedro II. Deveria ser. E, aliás, senhores vereadores, eu reafirmo aqui que nós perdemos a loja da EDP Bandeirante lá no Poupa Tempo. Porque colocaram lá no Poupa Tempo uma moça com um terminal lá na internet. O que qualquer um faz no escritório. O notarismo não quer que as pessoas reclamem. Não. Então, quanto mais esconder, menos o problema é dificultar a vida da população, né? Diga, Carla. E nós falamos sobre o pancadão aqui no primeiro bloco, né, Pedro? Muitas pessoas reclamando de pancadão. O Fábio Alencar reclamou aqui do pancadão do Cocaia, próximo ao SESI. Tem uma base da Polícia Militar atrás, mas não adianta em nada. Ninguém resolve, ninguém toma nenhuma providência. Eu vou fazer uma matéria hoje sobre isso, Pedro. Sobre as bases da Polícia Militar. Nós tivemos acesso àquela pesquisa, uma pesquisa onde tivemos acesso. Um dos maiores problemas, o segundo maior problema que as pessoas sentem em Guarulhos é a falta de segurança. Nós estamos prestes a ir agora, daqui a pouco eu vou conversar com a soldado da CPA M7, sobre esse assunto. A ameaça de fechamento de todas as bases. Primeiro, o que vai fazer com essas bases? O que vai fazer? Porque se vai ficar um prédio no meio de uma praça, no meio de uma praça, isso vai ser ocupação, desocupados. Olha, vão tentar empurrar para a GCM, quer passar? O GCM também não tem esse efetivo para colocar nessas bases 24 horas, né, Pedro? Então, as pessoas estão procuradas com isso. Agora, a base pela base. O soldado ficando lá dentro da base, para cuidar da base também, não faz o menor sentido. E nós aqui chamamos a atenção dos deputados estaduais e deputados federais da cidade, né? Deputado federal Eli Correa Filho, deputado Alencar, deputado Márcio Nacaxima, deputado Jorge Wilson, que não pode deixar essas bases comunitárias sair da cidade. Falando em Márcio Nacaxima, hein? O que o Nacaxima fez com o Almeida, hein? Não brinca. O Almeida para a campanha serviu? Para o mandato não serve? Deixou de lado. Tomou um beliscão, já gritou? É, não aguenta levar um tapa. Ah, não aguenta levar um tapa? Que é um beliscão, né? Gritou. Tinha que ter saído com mais habilidade. O deputado Nacaxima, ser político, ser deputado, requer, sabe, estrutura. Jogar pela galera, né, Pedro? Exatamente. Jogar para a galera, é difícil. Eu só pergunto, durante a campanha você não teve vergonha no Almeida? Agora, durante o mandato você tem vergonha no Almeida? É, as pessoas não aguentam, né? É, e outra coisa, viu, já eu e o Alemão vimos uma pesquisa, não pensem em vocês localmente se está tão queimado assim que não está não, viu? E essas coisas na rede social, essa semana me colocaram na rede social, que eu tive dois mandatos de vereador, que eu sou aposentado, que eu escuto tranquilo. Eu queria saber, as pessoas aqui, eu quero deixar bem claro, as aposentadorias de políticos e vereadores eram anterior à Constituição de 1988, eu fui eleito em 1996, eu queria saber o seguinte, aquele cara, eu quero autorizar, aquele cara que achar que eu sou aposentado, eu estou doando minha aposentadoria aqui, olha, estou falando, doando minha aposentadoria para dividir com esses caras todinhos que acham que eu sou aposentado. Aliás, é preciso cobrar, me disseram que tem gente pagando para você vir aqui no radar e não recebia ainda. Mas eu vou pagar. Vai pagar? Com muito carinho. Aí, Pedro. Melhor não. Pedro, que recebe. Fala, Carla. Pedro, estou reclamando também. Lamentava a segurança no velório Vila Rio. Relataram que durante um velório de domingo para segundo, os familiares suspeitaram de duas pessoas, chamaram viatura e até agora não apareceu. Meu Deus, essa questão de segurança no velório. Eu, para mim, sinceramente, velório de madrugada. Às vezes deveria ser proibido. Em muitas cidades, já não acontecem mais das 23 horas até as 6 da manhã. Lá na Vila Rio dá medo mesmo, hein? É mais tudo. Dá mais medo dos vivos e dos mortos, né? Em qualquer velório, eu acho, Pedro. Em qualquer velório. É verdade. O que acontece é o seguinte, às vezes até alguns elementos que estão velados ali, que às vezes são malandros e tal, a turma não sabe. Agora, é muito difícil da segurança ali, né, Pedro? Primeiro, você vai bater geral nas pessoas que vão entrar ali? Não, não é uma pessoa que não tem dinheiro. As pessoas querem uma viatura de plantão. Isso, mas não... Todo mundo quer uma viatura de plantão. É. A verdade é essa, né? Isso. Bom, final da lição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Amanhã, conosco, o ex-prefeito Guarulhos, ele vai repetar na quinta-feira o Edson Davi. Edson, Edson Davi. Edson, descansa aí onde você está aí. Se prepare. Se prepara. Você lembra daquela briga do Davi com o Tadeu ou não? Uma briga é uma das coisas indigestas, né? Uma briga com o Edson Davi não é bom. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.